Ahhhh, Mário Fernandes lateral, um brasileiro da Rússia, era o Brasil na Copa e também foi eliminado. Croácia na semifinal, quem diria? Inglaterra na semifinal, quem diria, professor Serginho? É Sandro Meirahitti que é o Brasil na Copa! Quem diria isso, Daniel? Eu diria. Vocês vão ter que me engolir Vou fazer uma reflexão aqui, Daniel Que perder é sempre muito triste, Daniel Mas tem um momento de alegria que é Pelo menos eu não tô pintado de verde e amarelo E aquelas famílias que vão todas numa camisa só Escrito Brasil ou qualquer outra coisa É dificuldade disso Que aí depois tem que entrar num transporte público daquele jeito Exatamente Eu acho errado aquelas pessoas usarem todo mundo a mesma camisa juntos Porque se você sai uma porrada na arquibancada apanha todo mundo E outra coisa também triste de ouvir Foi o Edu Gaspar na coletiva dele hoje Auxiliar técnico lá Nem sei o que é auxiliar técnico É alguma coisa da comissão técnica Ele ganha o salário da FIFA lá Ele disse que ainda não sabe se o Tite vai permanecer na comissão técnica E nem se ele, Edu, vai permanecer Como se alguém se importasse com o destino de Edu Gaspar, Sérgio Não se importa Técnico da seleção brasileira Se o Tite não permanecer, Sérgio Eu acho que se o Tite não ficar, Daniel Eu levaria o Renato Gaúcho, Daniel Que ele nem é técnico É porque ele não é técnico de volta, Daniel Ele é técnico profissional de Grêmio, Daniel Ele é técnico de Grêmio Inclusive, não precisava nem convocar A seleção já levava o time do Grêmio todo Já poupava aí a convocação e tudo mais E outra coisa O goleiro é melhor O goleiro já é melhor E no Grêmio ainda tem aquele rapaz lá O Jael, o Cruel Que com certeza em branco ele não ia passar nessa conta Bom, mas o Tite, uma coisa que não é lembrada aí Que antes do Tite assumir Quem era muito pedido Agora a gente não ouve mais isso Era o Pepe Guardiola Técnico espanhol, com certeza Que tinha, havia um interesse Da parte da mídia e da opinião pública E do próprio Guardiola E ele disse que ele tinha interesse também O próprio Guardiola E a CBF foi criticada por não contratá-lo Mas isso é uma coisa Não é dita Você sabe de quem que o Guardiola é fã, Sérgio? Não sei Fernandinho Ele é o responsável Por fazer o favor de ressuscitar Fernandinho Depois da Copa de 2014 E falava pra todo mundo Que o Fernandinho tava arrebentando no City Quem é que vê o jogo do City, Sérgio? Todo mundo acreditou E outra coisa, o Guardiola é fã do Gabriel Jesus também Ele que ligou pro Gabriel Jesus Pra ir jogar no City Por livre e espontânea vontade dele Que espécie de pessoa é essa? Ele tinha o telefone do Gabriel Jesus Quando o Gabriel Jesus fazia gol Há muito tempo atrás fazia assim Era pro Guardiola agradecendo ele Mas vamos falar, Sérgio De países vencedores no futebol Vamos falar de Croácia E vamos falar de Rússia Rússia 2, Croácia 2 Assistiu? Assisti, assisti a esse jogo Rússia e Croácia E obviamente não tinha aí Nenhuma expectativa em relação a esse jogo Mas me surpreendeu A torcida russa, Daniel Trouxeram um cartaz gigante E essa faixa russa Trazia dois questionamentos, Daniel Dois questionamentos O primeiro era Quem, se não vocês E o segundo era Quando, se não agora E a resposta é muito fácil Quem, se não vocês São outras pessoas E o quando, se não agora É na próxima Copa E aí depois desse jogo, Sérginho Depois do tempo normal Trinta minutos de prorrogação De novo E já não havia até Até esse jogo Saído nenhum gol Na prorrogação E a gente salientava isso aqui Da falta de necessidade Da prorrogação Porque não saia gol nenhum E tem que ir direto pra pênalti Porque a prorrogação É pra desempatar Mas nessa prorrogação Saíram gols Dois gols Só que permaneceu empatado Mais uma prorrogação inútil, Sérginho Tinha que começar direto No pênalti, Sérginho Ou então usar esses 30 minutos aí Já que é pra ter Pro showzinho do Bon Jovi Voz e violão Pocket shows Aí ele segura bem, Sérginho Faz um putz por rio Há vários hits E voz de violão é barato É, e depois Pô, o Pato Bom Jovi Pra bater um pênalti ali Pra animar a galera Ia bater melhor Que aquele brasileiro russo lá Mas a prorrogação Foi emocionante A sua maneira A Croácia fez Dois a um A autoria do gol Foi do bebê gigante Vida Esse zagueiro aí E é uma visão Realmente Perturbadora aí De um adulto Infantilizado Depilado Você não sabe Se você esconde Seus filhos E chama a polícia Ou se você Dá um sorvete pra eles Exatamente Mas a Rússia Eu daria um sorvete pra ele Eu chamaria a polícia Com certeza Agora a Rússia Empatou com o brasileiro Mário Fernandes Que jogando pela Rússia Na lateral direita Ele tem mais gols Em Copa do Mundo Que o Gabriel Jesus Jogando no ataque Se ele tivesse gol Dengol ainda Seria melhor Que aí acabava No gol da Croácia E pouparia Mais essa humilhação Ainda pro Gabriel Jesus Ele tem menos gol Que o Mário Fernandes Exatamente Agora esse Mário Fernandes aí Pouca gente sabe Ele já foi convocado Pelo atleta Duga Quando ainda era brasileiro Mas aí ele teve Essa experiência De ser treinado Pelo Dunga E aí foi direto Pra Rússia Se naturalizar O lugar mais longe possível Agora o Mário Fernandes O problema nem foi esse Que ele foi pra Rússia E acabou que ele fez Esse gol de empate Na prorrogação Mas que deu o direito De ele ser o responsável Pela eliminação Da Rússia Nos pênaltis Seria melhor Ele não ter feito o gol Durante o jogo Exatamente Passar a Rússia Seria eliminada Do mesmo jeito E ele passava Desapercebido Mas Sarginho O gol de gol Tinha que voltar Não só pra poupar Situações Deixatórias Como essa do nosso Compatriota Mário Fernandes Mas também Pra não ter Tinha que ser Desde o começo do jogo Começou o jogo Tempo normal Já é gol de gol Quem fizer ganha Cinco minutos de jogo Fizeram gol Já ganhou Acabou o jogo Que aí já vai todo mundo pra casa Não precisa cancelar Nenhum capítulo de Belíssima Não precisa cancelar Aquele quadro do Luciano Huck Quem quer ser o milionário Exatamente Mas todo mundo já sabe Que quem quer ser o milionário Daniel Nesse quadro dele aí Quem quer ser milionário É ele É o Luciano Huck É ele que quer ser milionário Inglaterra 2 Suécia 0 Serginho Periga A Inglaterra Ganhar essa Copa do Mundo Pelo desconhecimento total Desses atletas jovens Inglês Muito jovens Da tradição do futebol inglês Que é voltar pra casa Mais cedo possível A delegação inglesa Nesse momento Deve estar confusa Serginho Porque já era pra ter feito Check out do hotel Reservado a passagem de volta E agora ganhou A quarta e final Vai ter que ficar Se bobear Vai estar dormindo na rua ainda Ou então vai ter que remarcar tudo E aí eu vou ter que dizer aqui É a Copa mais cara da história da Inglaterra Vai ser essa aí A sorte é que eles roubaram Vários países do mundo Durante muito tempo E eles não tem problema com dinheiro Nem de consciência também Só de múmia Eles tem todo o dinheiro do Egito Só de múmia Lá no Egito tem múmia Não sei Porque lá no Egito Quando eles eram Ainda crianças O país eram Crianças Eles tinham a questão De fazer casa Eles faziam casa Para as pessoas lá Pirâmide Exatamente Só que lá Os pedreiros do Egito Você combinava uma semana O cara te entregava Em 40 anos Uma pirâmide lá Que levou quase 100 anos Para ser construída Então na verdade Você não morava na pirâmide Você morria na pirâmide É parecido com Os estádios da Copa aqui no Brasil É o mesmo processo Exatamente Você aproveitou o apartamento lá Você tinha que ser mumificado Foi por isso que inventaram a múmia lá A Inglaterra, Serginho Inventou o futebol Não inventou só a pilhagem E o saque Mas eles também inventaram o futebol E era basicamente A regra Só existia uma regra Quando o futebol começou Quando foi inventado Que era botar a bola Para dentro do gol E eles foram campeões Com a bola que não entrou Dentro do gol E a segunda regra Foi inventada depois disso Era chutar a bola com o pé E a Inglaterra só faz gol de cabeça Eles são elevadores E isso você falou É certo Que a grande jogada da Inglaterra Nessa Copa É cruzar na área Mesmo quando eles estão Cara a cara com o goleiro Eles voltam a bola Tudo Toca para o outro cara Para o cara cruzar de novo A bola para dentro da área Os dois gols Da Inglaterra Nesse último jogo Saíram assim De cabeça E o segundo gol da Inglaterra Foi assim Só que o primeiro gol não O primeiro gol Saiu de um escanteio Mal marcado pela defesa sueca Não mal marcado pelo juiz Mas a defesa sueca Não fez a marcação correta ali Em cima do ataque da Inglaterra Logo a Suécia Que sempre foi conhecida Por ter uma boa defesa Olha a inovação Tática da Suécia Se a gente presta a Copa do Mundo Exatamente Mas o futebol hoje Ele é globalizado A Série B do Brasileirão Passa aí para todos os países do mundo Então todas as equipes Ficam de olho no Brasil Para tentar jogar do nosso jeitinho E a Suécia mostrou Que aprendeu Em relação a marcação do escanteio Não é isso A gente viu que não é isso A gente viu Essa imagem não mostra isso muito bem Mas a Inglaterra fazendo A jogada do trenzinho No escanteio Serginho Isso é coisa de pub inglês Os pubs Que eles tem lá na Inglaterra Eu já joguei lá Eu sei Frequentei muito pub inglês Eles fazem lá Lá é farra É cerveja e trenzinho Já me chamaram para fazer muito trenzinho Tem que ficar atento Se te chamarem para fazer um trenzinho O que você vai falar? Fala que não Eu queria fazer um destaque Para o goleiro dessa partida Eu quero que você faça um destaque E aí você faz o destaque Não é você que quer fazer o destaque Destaque Meu destaque Vai para o goleiro É Pickford Pickford O Foi o grande nome Inglês Dessa partida Mas mais do que As grandes defesas Desse goleiro Era as broncas Que ele dava Nos zagueiros Daniel Era só gritaria Agressão Física Verbal Eu fiquei com medo Um certo momento do jogo De estourar uma veia na cabeça deles Imagina o trabalho Que ia dar para limpar isso Bom Mas esse é o goleiro Que apesar de ter esse problema De ele Gritar muito Ele veio para quebrar o tabu Dos goleiros ingleses Que a Inglaterra Era sempre ter um goleiro inglês Que era ruim Em toda a Copa Com certeza Ele quebrou isso E ele quebrou um outro tabu também Que é de ter rabo de cavalo Que é um outro tabu aí Que foi quebrado por esse atleta Pick Pickford Pickford E ainda bem que ele não falhou até agora Está sendo elogiado Mas ainda é cedo Para elogiar esse atleta Exatamente A gente foi elogiar o Mosleira A gente não que a gente não elogiou Mas elogiaram o Mosleira Do Uruguai E a gente viu o que aconteceu O goleiro você tem que aguardar Não só o final do campeonato Para elogiar Como o final da vida dele Para ver Aguardar Ver se ele não vai realmente Tomar nenhum frango O Buffon O Buffon A gente está esperando até agora O Buffon tem 140 anos A gente está esperando até agora Ver se ele vai continuar Não falhando O Buffon que está indo Para o Paris Saint-Germain agora Vai ter oportunidade Para falhar Que ele não vai faltar Exatamente Com certeza Tweet do dia Serginho Temos dois tweets aqui Que nossa produção separou O primeiro tweet É de uma pessoa Chamada Mochila de criança Que diz o seguinte Caro professor Isso é para você As copas somam 21 edições Considerando que o Brasil É o único país Que participou De todas as edições Podemos afirmar Que além de maior campeão Do torneio Também somos o maior Não campeão É verdade O Brasil é o maior Perdedor das copas Serginho É o que mais perdeu Cara mochila de criança Numa primeira análise Realmente você tem razão Nós poderíamos dizer isso sim Porque o Brasil Participou de 21 copas E ganhou 5 Então a gente tem 16 derrotas em copas É muita experiência Exatamente Só que olhando Profundamente os números Que aí está o trabalho Do grande jornalista A gente descobriu Que o México Daniel Também participou De 16 copas Só que não ganhou nenhuma E o Brasil então Nessa copa do mundo Fez a sua 16ª derrota Se igualou ao México Exatamente Alcançou o México Com o maior perdedor das copas E outra coisa Digo mais Intrapassou a Alemanha Alemanha Que tem 15 copas do mundo Perdidas E 4 vencidas Exatamente É uma copa importante Para a seleção brasileira A copa de 2018 E em 2022 Vamos rumo A ser os maiores perdedores Desbancar o México Não Se o México perder também Então a gente tem que torcer Para o México ser campeão No Qatar E o Brasil perder Exatamente Ou o México Não se classificar Nem ir para a Copa Mas é difícil Porque o México joga A eliminatória lá Contra Canadá Panamá Cabo Friense É difícil não passar É difícil não passar E depois vai ter aquela copa Que vai ter 48 times Daniel Que até dependendo Da sua classificação Na Libertadores Tu vai ser classificado Para a copa É se você chegar Em 17º no brasileiro Você não belisca Libertadores Mas vai para a Copa do Mundo Exatamente E são 16 seleções A mais nessa copa Podemos ter o Havaí Na Copa do Mundo São 16 A mais Serginho Você imagina a copa hoje São 16 Ou seja São 16 seleções Que estão abaixo do Panamá São 16 seleções Piores do que o Panamá Que vão fazer Essa Copa do Mundo Uma grande festa Exatamente O que eles estão querendo buscar É recorde de gol Agora não pode É levar o Gabriel Jesus Informação urgente Com lesão no ombro O atleta Pereira Daniel Vai desfalcar o Figueirense Quanto o time do Oeste Agora nessa segunda-feira Pela Série B Do Campeonato Brasileiro Informação importante Você que é Figueirense Ou você que é Oeste Exatamente Ou você que é o próprio Pereira Você não vai poder jogar Porque você está com o ombro ruim Ou você que é da família Do Pereira também Ou você que é esposa do Pereira E ele disse pra você Que ele vai jogar Ele não vai jogar Nesse fim de semana Então fica atento aí Ao paradeiro do seu marido Ou do seu pai Você que é filho do Pereira É importante Serginho Ter falado isso Porque apesar de todos Os campeonatos de futebol Terem sido paralisados Durante a Copa do Mundo A Série B do Brasileiro Não parou Não parou E não vai parar Porque tecnicamente Não é um campeonato de futebol É um campeonato de um esporte Inspirado no futebol Levemente Que pode conter traços De futebol Em alguns momentos Raro Às vezes usado No mesmo maquinário Que o futebol Mas na maior parte do tempo É só um monte de gente Trocando arremessos laterais Com certeza Poesia final Esse é um quadro novo Esse é um quadro novo Esse é um quadro novo Que a gente se viu Obrigado a criar Exatamente A circunstância da eliminação Do Brasil Fez necessária A questão desse quadro Fez necessária Mas não foi só isso O que a gente viu aí É de outras emissoras Fazendo poesiazinha final aí Fazendo inclusive Às vezes Um pensamento do dia Que a gente já tinha Esse pensamento Você sempre Com a sua experiência De ex-jogador de futebol De empresário E de todas aquelas situações Que você passou De cadeia Um pensador do futebol Exatamente Que você tem E vê As outras emissoras Que você mencionou E apesar de elas trazerem Esses quadros de poesia Você pode perceber Que os poetas Não são profissionais Não tem Não tem poesia séria Eu quero ver Se o Petkovic Tem diploma de poeta Pra ficar Cuspindo poesia por aí Aqui Não tem jogador Com hobby de poesia não Que é poeta sério Cléber Machado Tem diploma de poeta O poeta aqui Boa noite poeta Boa noite Boa noite Poetinha de sunga Pode ir Tudo bem Desfilar a sua poesia Enquanto isso Eu vou beber uma água Não teve exa Não teve exa E talvez não tenha exa Enquanto eu Ou você Ou qualquer outra pessoa Que você conheça Estiver viva Não teve exa E mais uma vez Você acreditou que teria O Itaú A Coca-Cola O Tite E mais uma vez Você acreditou que teria Você acreditou que Gabriel Jesus Era um camisa 9 Mas em algum momento Você se perguntou Por que que você acreditava Que Gabriel Jesus Era um camisa 9 Você não se perguntou Você nunca se pergunta nada Você aceita Você é parte de uma massa Apaixonada Enganada E derrotada Serginho Cabelo Tatuagem Literatura O jogador de futebol moderno É um fantoche do hype E você espera o exa Não existem mais rivaldos Amarais Oudidas Jogadores tristes E grosseiros Mas compromissados Com o futebol Hoje o jogador de futebol É um eterno juvenil Ele é amigo do Tiaguinho Que é casado com a Fernanda Souza E não temos Nem nunca teremos Um Neymar No braço do povo Ele não joga pra mim Nem pra você Ele joga obrigado Pelo pai dele O exa não veio A copa acabou E a vida Segue sendo pior Ponto final No falha de cobertura De hoje E a nossa próxima live Você sabe quando que vai ser Não sabe porque você vai ficar Aqui no estúdio direto Agora com a sua aguinha aí Só lembra de usar o banheiro Não quero Encontrar você Adormecido Numa poça Da sua própria urina De novo Porque você bebeu água Antes de dormir Não é pra beber Muita água Antes de dormir Isso é básico Pra quem tem conhecimento De beber água Mas a nossa próxima live Será na terça-feira Depois do primeiro jogo Das semifinais Às sete da noite Nas plataformas UauSport Inscreva-se é da noite Nossaarenri Inscreva-se Obrigado.